Bastante cobertura, e o Magno conseguiu chegar só essa vez agora. E Campo Mourão vem de novo, olha a pancada no travessão! Do Sinoé, explodiu com desvio no travessão, grande oportunidade pra equipe da casa. Vamos ver um replay? Olha o lance de novo aí, o toque de cabeça, a bola sobrou pro Sinoé, ajeitou na perna esquerda, não era o Sinoé, era o Luiz Fernando. Explodiu no travessão com desvio, melhor chance do jogo até aqui. O Luiz Fernando tentou finalizar essa bola e não acertou a virada. Olha o Campo Mourão chegando, mais uma na trave! Mais uma que explode na trave, desta vez do Sinoé, olha, é lá e cai, hein? Vai pra cima da marcação, puxou na perna direita, bola dividida, olha só, pra pra fora! A mentalidade na partida. Bola cobrada pro Rodrigo, recuperação da equipe do Campo Mourão, olha a arrancada. A chance do primeiro, Johnny! No chute do Hernandes, Johnny faz a defesa. Desparalisação. É, mas no futsal tá bom, tem o seu valor. Choco gosta do parquê. Vai pra cobrança de falta. A equipe do Campo Mourão, bola rolada, ela tá sobrando pro Fabinho, bateu pra fora! É, na verdade, o Campo Mourão já ia cobrar a falta e tava todo mundo se posicionando pra receber. Olha a equipe do Magnus chegando, bateu o Rodrigo, pegou o goleiro! Sinoé, Sinoé tocando a bola pelo lado direito, vem agora a resposta de Campo Mourão, salvou o Leandro Lino! Vem tocando o Campo Mourão, tá aí o Fabinho, abriu a jogada pro Hernandes, bateu cruzado, inacreditável! Inacreditável! Ricardinho. Pedrinho. Lucas Gomes. Olha a bola tocada, a chance do Magnus, a bola vai passando, salvou o Campo Mourão!